Mais ou menos assim a letra, diga aí. Quero saber o que sinto por você, de onde vem tanto querer, nem eu mesma sei porquê, explica essa paixão. Tá bom, tá bom, não explique não, não explique não, pelo amor de Jesus, porque agora nós vamos ouvir a Renata. Bora, vamos cantar. E a Priscila, se você quiser sentar como assessora, fica aí também, viu? Ô menino, bota a banda, menino. Vamos embora, bora dançar. E quem tá em casa vai cantar comigo, viu? É o programa do Alves Corrêa, o Derrubado na TV. É só sucesso! Quero saber o que sinto por você, de onde vem tanto querer, nem eu mesma sei porquê, explica essa paixão. Não sei dizer onde tudo começou, não sei dizer onde tudo começou, não sei dizer onde tudo começou, não sei dizer onde tudo começou. Esse caso de amor, só sei que aconteceu. Quero saber o que sinto por você, de onde vem tanto querer, nem eu mesma sei porquê, explica essa paixão. Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que aconteceu E quando estou em algum lugar E eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Vou enlouquecer Fico esperando você me olhar Me chamar pra fugir com você Pra outro lugar pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar pra gente se amar Pra gente brincar de viver É só sucesso! Eu quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer Nem eu mesma sei porquê Explica essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que aconteceu Quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer Nem eu mesma sei porquê Explica essa paixão Eu não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que aconteceu E quando estou em algum lugar E eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Vou enlouquecer Vou enlouquecer Fico esperando você me olhar Me chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar, pra gente se amar, pra gente brincar de viver Pra outro lugar, pra gente se amar, pra gente brincar de viver Eu disse ao Neno, antes de você chegar, que toda vez que você estivesse em cena, eu tava fora E era? Porque senão, mesmo